A gente entra agora num assunto que é bem delicado, que é violência contra a mulher e uma denúncia que foi feita, um boletim de ocorrência registrado na delegacia da mulher aqui da capital paulista e esse caso envolve o filho do presidente Lula. A justiça de São Paulo determinou que Luiz Cláudio Lula da Silva, filho caçula do presidente, não se aproxime da ex-mulher, a médica Natália Esquincariol. A decisão também ordena que ele deixe o apartamento onde morava com ela. Ela registrou um boletim de ocorrência ontem contra ele por violência doméstica, dizendo inclusive que teve agressão física e psicológica, ela teve que se afastar do trabalho e aí acabou recebendo a medida protetiva determinada pela justiça. Os dois viviam juntos numa união estável há dois anos. Ela afirma que não o denunciou antes por ter sido intimidada por ele, inclusive isso está na documentação enviada pela justiça. Diz que ele dizia a ela, meu pai vai me proteger e você vai sair perdendo. Eu vou acabar com a sua alma, foi o que ele disse e o que está registrado no boletim de ocorrência. A defesa dele nega as acusações, diz que são inverdades, inclusive analisa a possibilidade de entrar com uma ação contra ela por calúnia e também por danos morais. Vamos lá, é um assunto delicado de comentar, né, Reinaldo, mas acho importante, porque o presidente Lula desde quando assumiu sempre fala sobre a violência contra a mulher, falou sobre o episódio do Robinho, falou sobre o caso Daniel Alves, entre outros. É importante dizer também, porque, claro, isso está sendo utilizado pela sua oposição, basta abrir as redes sociais, é o assunto mais falado aí, a denúncia contra o filho de Lula. O que dizer sobre isso, Reinaldo? Olha, dizer é o óbvio, né, tem de ser investigado. Não é um assunto político no sentido da política partidária, da política de governo, da política de Estado, é um assunto político no sentido mais amplo de que existe a violência contra a mulher, ela tem que ser coibida. de que existe a cultura, aí não é o caso, mas mais amplamente a cultura do estupro, como a gente viu no caso dos jogadores e não sei o quê, e também isso precisa ser coibido. O rapaz ser filho do Lula não pode também perder a violência. Ninguém pode. Você é quem é e, portanto, não tem presunção de inocência, você só tem presunção de culpa por ser filho do Lula. Então isso também não pode acontecer. E com isso eu não estou colocando em dúvida a denúncia feita, ela tem que ser apurada. Eu apenas acho, e se aconteceu, então esse rapaz não aprendeu nada, né? Eu acho que quem teve o pai preso 580 dias, e naquele caso numa condenação sem prova, família que comeu pão com o diabo amassou, com a morte da mãe no percurso. A mim, a menos que ele tenha aprendido muito pouco, sou inverossímil que numa briga doméstica ele tenha dito não vai acontecer nada comigo porque meu pai vai me proteger. Porque o Lula, ex-presidente da república, não conseguiu se proteger daquilo que era, eu entendo, uma armação naquele caso. Então ele falar desse modo, a mim pelo menos assim, ou ele se falou realmente e não aprendeu nada, ou então ter alguma coisa de inverossímil, não na agressão, aí eu não sei. Mas nesse discurso que me parece, veja, quando essa fala aparece numa denúncia, essa fala aparece numa denúncia para imediatamente isso ter a repercussão necessária, porque ele é filho do Lula, ou isso, ou não estaríamos nem falando dele aqui, infelizmente milhares de casos acontecem. Assim, centenas ou milhares por dia, não sei, mas são muitos. À medida que tem essa acusação de que ele teria evocado a figura do pai, então pronto, você ter o caso politizado. Consta que ela própria teria ido às redes e dito parem de ficar envolvendo a família, que eles não têm nada com isso, mas depois o posto teria sido apagado. Eu li isso ontem. Bom, dito isso, e que se investigue, e ponto final. Não importa quem. Não pode ter a presunção de inocência negada, tem que se provar, tem que se ver, analisar tudo, enfim, certamente aí há testemunhos, há mensagens de texto no celular, enfim, ver tudo, né? Mas também não dá para condenar por princípio, porque também é filho do presidente. Agora, os bolsonaristas estão fazendo um baita barulho, a extrema-direita fazendo um baita barulho, né? Justamente porque o Lula tem uma boa política para as mulheres, ou não tem? Tem, é um governo preocupado com isso. É um governo que recuperou o Ministério das Mulheres, recriou o Ministério das Mulheres, que transformou em lei a igualdade salarial, até sob protestos de alguns liberais e tal. É um governo que estimula o chamado feminismo como uma militância ativa. O Lula não faz uma política contra as mulheres, contra a militância feminista. Ao contrário, até, né? Nós temos... Quando a Michele Bolsonaro sobe nos palanques, ela gosta de dizer que ela, um pouco assim, vira... Ela pode não... Não sei se ela já usou a expressão, mas é uma coisa que as direitistas, extremos direitos muito... Somos femininas, não somos feministas. Demonizando o feminismo como coisa de mulher feia, de lésbica, de não sei o quê, contra a família... O Lula faz o contrário. Agora, o Lula fazendo o contrário, o que me interessa no que concerna é a Lula e ao governo, qual é a política pública que tem para as mulheres. É isso que me interessa. Se o filho dele fez isso, isso não tem a ver com a política de governo dele, e o rapaz tem que ser punido. Deve falar sobre esse assunto, já entrando aqui nas perguntas da nossa audiência, que é feita sobre isso, até para... O Ícaro falou, tio Rei, o que seria indispensável de estar na fala do Lula falando sobre esse caso? Porque como o Lula já falou sobre outros episódios, você acha que ele deveria falar sobre isso ou não? Olha, eu acho que o Lula tem... Eu acho que ele pode falar, olha, que se investigue tudo. E se o meu filho fez, isso que seja punido. Acabou. Não haverá interferência no governo. Por óbvio. Até porque qualquer interferência, isso não vai tramitar na esfera federal, né? Qualquer interferência ficaria clara. Ficaria evidente. Agora, é preciso tomar cuidado também para que não haja o contrário. Para que não haja manipulação. Fica atento. Agora, eu acho que o Lula tem que dizer isso. No que respeita as mulheres, eu, como presidente, tenho uma política. Essa é a minha política. Em nada, esse episódio macula a minha política no que concerna as mulheres. E quanto ao meu filho, que se investigue e se chegar à conclusão de que ele errou, que seja punido. Ponto final. É isso. Está aí. Está explicado. Vamos aguardar aí e ver o próximo passo. Essa decisão da justiça saiu hoje. É importante trazer aqui o outro lado. A defesa nega as acusações. Inclusive, prepara aí, talvez, uma ação contra ela.